Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Cortezinho de giro. Dá aquela olhada pro lado pra ver se tá limpo. Tá limpo. Vambora, vamos sair no grau aqui, ó. É a tática pra garantir o like antes mesmo de fazer a intro no vídeo, ó. Corte de giro, mais grau. Aí sim, Franklin. Encosta aqui na frente da Tolo Santos Customs. Boa, garoto. E aí, gurizada, que é o Speed? Eu tô aqui com o Franklin no GTA V pra PC. E esse vídeo é um Tunando mais trilha. Vamos fazer hoje juntos uma moto trail monstra. Semana passada eu fiz a irmã menor dela, por assim dizer, né? De menos cilindrada que ela. A F800GS. E hoje nós vamos tunar 100%, fazer test drive top speed e muito disso, ó. Saltos, trilha. Vamos curtir juntos aqui. A BMW R1200GS. Então, fica ligado. O mod, claro, né? Da R1200GS, galera. Substitui a BF400. Aqui no jogo, a BF400, se não me engano, veio naquela DLC Stunts, né? Então, ela substitui. O link do mod está aí na descrição. Nesse link que eu vou deixar pra Tito, baixa as duas motos. Vem tanto a F800GS, que eu turnei semana passada. Vou deixar o link aí no cantinho, no card, pra tu assistir o vídeo. Como essa 1200GS, vem as duas motos. A F800 substitui a Manches. E essa daqui é a BF400, como eu disse. E quem criou o mod foi o Mr. Kondizi. Certo? E lembrando que se tu gosta de espitão, tu já viu o corte de giro, tu já viu o grau. Clica no dedão. Deixa teu like no vídeo. Continue pedindo os mods aí. E continue apoiando. Então, deixa teu joinha no vídeo. Se inscreve no canal. E clica no sininho. Certo? Faz tudo isso aí. Feito, tá? Eu senti. Eu senti tua clicadinha no dedão. Blindagem, 100%. Freios. De corrida, galera. Não reparem se minha voz tem umas falhadas aqui e ali. Que tá uma umidade lascada aqui em Porto Alegre, tá? Eu não tô resfriado nem nada. Mas sabe como é que a voz fica meio... Ela fica meio assim, meio sexy, né, meu? Motor, esse é o nível 4. Cara, a BF... Eu lembro quando eu fiz a BF400. Cara, é uma moto muito show. Eu acho que isso aqui, tudo nada, vai ficar espetacular. Espetacular essa 1200, galera. Olha esse motor. Os cilindros são de lado, né? É tipo um boxer. Eu não lembro como é que se chama. Eu acho que sim. A R1200 é um espetáculo, meu. Ela é muito grandona. Depois eu vou olhar ela em detalhes. Ela não tem... A transmissão dela é por cardan, né, galera? Não é por corrente, né, cara? É muito louco. Buzina. Vamos deixar o B, né, velho? Vamos deixar o BB normalzinho. Luzes. Faróis de xenon. Esses faróis dela eu acho muito bacana também. Ovais, assim. Estampa. Olha, cara. Como se desse pra pôr, não dá, né? A BF400 tem, né? Gurizada, óbvio. Coro principal. Opa. Onde é que será que pega a principal? Ah, a principal pega na parte de cima. Ui. Eu ia deixar uma rosinha só pra zoar. E? Será que pega direitinho ali na parte de baixo? Ah, não. Pega nas rodas. Entendi. Olha. A rota dianteira tá girando bem devagarinho, galera. As rotas tão girando. Ô, eu tô ficando doido. Tomei muito café. Tá girando essa rota, velho. Ah! Ai, ai, ai. Cara, eu pensei em fazer... Pensei em fazer... Eu fiz azul, né? A F800. Cara, eu acho bonita aquela cor... Tipo as cores das Triumph, galera. Sabe aquele verde... Aquele verde escuro? Será que eu vou achar aqui? Ou aquele... Deixa eu ver. Eu acho que é verde oliva, galera. Vamos voltar na principal. Vocês sabem o que eu tô falando, né, meu? Aquela que... Ela parece... Ela parece um verde bem... Assim, ó. Nossa, cara. Não fica bonito. Não fica bonito. Eu achei que ficaria bonito na... Na BM não fica. Na Triumph fica. Azul fica bonito. Mas eu queria botar uma cor que contrastasse azul-diamante. Ah, o símbolo da BMW tá espelhado pro lado de cá. Agora que eu vi, ó. Podia fazer branca também, ó. Branca fica bonito. Qual é aquela desértica, velho? Onde é que tá o desértico? Não tô achando, né? Ah, amarela. Assim fica bonito também, velho. Amarelona, ó. Amarelona. E a roda. Vamos ver a roda... Cromada. Será que pegou o cromo? Não sei se pegou o cromo, galera. Vamos botar cores... Metais. Podia deixar assim, ó. Aço preto escovado. Eu acho que é isso. Depois nós vamos ver lá na... Na luz do sol. E... E aí a gente vê se ficou bacana ou não. Qualquer coisa eu troco essa cor secundária. Transmissão de corrida. Ai, quase chegou no topo. As turbo sim. Rodas. Vamos ver se dá pra mudar essa roda aqui. Ah, a roda... Eu acho que a roda original tá mais bonita, velho. Podia botar uma raiada. Apesar que ela já... Ela já tem a roda de liga bonita, né, velho. Ah, essa daqui parece a roda... Essa daqui parece a roda original, eu ia dizer. É a roda original, né. O pneu tá mais bonito, galera, na roda original. Ah, o perfil do pneu. O tamanho da roda. Vamos deixar a roda original. Cor da roda a gente já mexeu ali. A gente pode mexer na secundária, né. Melhoria os pneus à prova de balas. E cor da fumaça do pneu deixa normal. E é isso, gurizada. Fizemos tudo aqui. Tudo de graça, é claro, porque essa Los Santos Customs é do Franklin, tá. Ainda tem gente que tem a dúvida, né. Essa Los Santos Customs é do Franklin. Vamos ver como é que ficou essa roda, galera. Legal que eu não consigo ver, meu. Ah, ficou legal com a roda escura. A Marielona em cima. Hoje é dia de jogo do Brasil. Ai, ai, ai. Tô gravando antes do jogo, galera, contra a Bélgica. Será que deu Brasil, velho? Tomara que sim. Vai, Brasil. Dá um show, tá. Vamos parar de cantar a musiquinha. De quem não paga pra gente. Vamos voar aqui. Uh. Vou fazer aquele... Aí. Primeiro mortal. Sucesso. Sucesso. É só trilha, salto, só estantes hoje. Oi. E tombos, né. Vamos ligar o tombômetro aí. Faz tempo que eu não mando vocês ligarem o tombômetro, velho. Que é o número de tombos que eu tomo no vídeo. E aí, garotos. Vamos sair pra... Tá? Isso. Vamos dar uma volta aqui. Aqui é o aeroporto do... Do Trevor. Trevor Phillips. 170, tio. Uou. Aí. Ai, rapaz. Eu arrupiei, galera. Já ficou todo arrupiado, meu. É mais do que arrepiado, bicho. Tá louco. Arrupiei. Uh. Eu queria fazer um... Em vez de fazer um mortal, eu fazia assim, ó. A gente sai de ré aqui, ó. Lá tem ré, ó. Ó. Ó a rézinha. Hum. Não tem ré. Droga. Agora ligou os dois faróis, meu. Lá dentro da loção descansa, eu só ligava um. Vamos subir aqui. A gente só quer explorar hoje. Ui. Não era pra descer. Cara, ela é muito forte. Vamos ver a pessoa um pouquinho. Velocímetro contra giros totalmente funcionais. Vamos dar uma olhada nela, galera, antes do espetão começar a destruir a moto. É. A única coisa que eu notei, assim, é que um BMW daquele lado lá tá espelhado. Mas ela tá bem feita, meu. Ela tá bem feitinha. Ela tem as partes cromadas, né. O motor poderia ter um pouquinho melhor modelado ali na parte dos cilindros, né. Ela tá bonita demais. Oi, 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 oi. E na base da BF400, que eu disse pra vocês. Que é uma bela base, né, meu. Aqui já... Eu achei que a gente ia subir o morrão, mas aqui já é descido. Vamos embora, então. Descer. Olha o trem, velho. Bom, podia voar por cima do trem, hein. Primeira pessoa. Água! Não, água não. Água não. Nossa, esse salto foi lindo, velho. Galera, demos um... Demos um mortal por cima do trem. Primeira pessoa e cair perto da água, velho. Que medinho, velho. Sai da água, velho. Sai de perto da água, velho. Vamos pegar a linha do trem. Espitão, anda na linha. Nossa, difícil pegar a linha, hein. Olha, ela sobe... Ela sobe de tudo, velho. Ela sobe paredão, hein. Vamos na linha do trem um pouquinho. Bonito demais nossa trilha por enquanto, velho. Mortal por cima do trem foi lindo. Vamos subir. Vamos subir o morrão, galera. Let's go! Esse aqui, qual que é? O Josiah? Cara, eu sou super Josiah, velho. Eu quero subir o... Quero subir o chiado, meu. Josiah é fácil, velho. Josiah subiu até com a minha teneré, meu. A tenebrosa do espitão é guerreira. Sobe o Josiah, velho. Ó, 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 ó. Aí, aí sim. Oi. Olha quem eu achei aqui. Never say never. Never say never. Never say never. Justine. Sobe, 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 sobe. Ah, subiu. Nossa senhora. Quando eu achei que não ia mais, ela foi, velho. Vamos aqui. Vamos tentar subir esse paredão aqui, ó. De ladinha, acelerando de leve. Cara, ela é muito forte. Ó. Muito forte, por isso nada. Nossa. Top, meu. Essas trails, assim, de alta cilindrada, tinham que ser todas na base da BF. Ó. Ah, que isso, velho. Ela é tão forte que sobe até a árvore. Eu achei que tava passando do lado da árvore. Subi tudo aí. Nossa. Chegar lá no alto. No alto da montanha. Arranha-céu. Onde é essa música aí, velho? Isso aí é banda gaúcha. Isso aí, acho que é Engenhos do Havaí. Aí, vambora. Oi. Olha quem tava sendo trilha. Tração nas quatro, né, velho? Tração nas quatro. Vai, vai. Corre. Corre. Isso, matou. Rip. Rip, puma. Aí, chegamos no alto, gurizada. Estamos no pico. Aquela carinha espitão. Lá embaixo, forte zancudo. Ali. Olha a altura do chiliade, galera. Vamos tentar subir o chiliade. Vamos tentar descer aqui vivo. Pra descer rápido. Mas vivos. Ai, papai. Ai, mas vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. O mesmo especial do Franklin. Por isso que é trilha com o Franklin, né, velho? Especial. Oi. Árvore, árvore, árvore. Tudo bem, árvore. Boa. Milhazinha com o Franklin, que é pra garantir a nossa vida. Boa. Descer milhão. Descer milhão agora. Agora foi. Tá muito pacífica. Muito lenta essa trilha, Spitz. Então, tome. Tome trilha rápida, rapaz. Não era isso que tu queria? Tá. Vamos diminuir aqui a velocidade pra não ter que ligar muito o especial do Franklin. Eee. Olha a chegada. Aê, garoto. Olha o Ashley. Sai daê. Sabe que hoje nós estamos de mota? Chama no grau. Curtiu, né, velho? Curtiu o cortezinho de gira do grau. Eu vou de novo, então, pra ti. E tal. Tá. Não deu. Primeira vez deu. A segunda já era o... Ah, vou passar aqui no meio. Que que é o da louca mesmo. Beleza, cara. Onde é que é o chilhado, hein? É aqui já ou é o próximo? Eita. Subiu, subiu, subiu. Subiu. Cara, ela topa... Ah, é lá, ó. Eu vou cair em cima do guardrail. Não, Franklin. Não. Ah, veja bem, galera. Como é que eu vou explicar isso lá em casa, meu? O primeiro tombo com o especial ligado. Tu morre, Franklin. Ah, ia, 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 ia. Não tá tomando Nescau, Franklin. Tu não tá fazendo academia. Tu tá muito fraquinho. Vamos pegar a moto. Espero que ela tenha parado lá no pátio, né? É pra ter parado lá no pátio, galera. Mas tem gente que vai dizer, mas é óbvio que parou no pátio. Não. Não, já teve veículo meu que... Que eu me acidentei, assim, que deu problema. E ela... E o veículo não veio parar aqui, ó. Tá. A mancha está aqui também. Será que é a ABM? A ABM tunada tá aqui. Vamos pegar manchas também, galera. Eu tô com medo que suma a... Vamos ver aqui. Ah, eu não vou pegar, velho. Eu tô com medo de pegar manchas e sumir a BF, velho. Vambora, galera. Sem capacete agora, hein? Hã? Vida louca? Ó o Classic. Eu quero... Ah! Ah, não. Vamos fazer uns corredores. Vamos fazer uns corredores vida louca aqui. Também tá cruzando na cidade. Isso. Segura. Vamos fazer o top speed. No corredor. 170. Vai pra lá, Classic. Ah! Filho da mãe! Me fechou e não deu setinha. Morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu. Morreu bem morrido. Ah! Agora foi trabalhado por um táxi. Beleza. Cadê a moto agora, galera? Aonde que tá a minha moto? Tá. Vamos ver, vamos ver. Eu vinha por aqui, né? A milhão. O cara me fechou a frente. Ah, tá lá na... Meu Deus, cara. Foi... Caralho, eu vou parar muito longe. Ai, a polícia tá atrás de mim. Damn it! God damn it! A polícia é uma estrelinha só. Vocês não têm permissão pra atirar em mim. Vocês não têm permissão pra atirar em mim. Não! Não podem atirar em mim. É uma estrela só. Viu como eles não atiraram? Deviam ter atirado, seus trouxas! E agora duas estrelas. Duas estrelas e atiram. Eles atiram, velho! O bolo bagulho é trilha, Speed. Não consegui subir um chilhado, meu. Vamos tentar subir aquele outro bolo ali. Eita! Grau. Fuga dos homens no grau. Meu Deus do céu, cara! Eu sei se vocês repararam, mas todos os graus que eu dei nesse vídeo, eu fiquei quieto, cara. Eu tenho muito medo de dar grau, velho. Na vida real, nem de bicicleta eu dou grau, tá? Eu quero subir um morro qualquer aqui. Isso aqui é cheio de casa aqui. Aí, boa. Aqui, 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 aqui. Aí sim. Ui. Tu não botou o capacete, né, Frenco? Peraí, peraí. Não botou o capacete. Bota o capacetinho. Boa! Agora sim! Agora sim! Agora o nosso tá poderoso! Agora o nosso tá... Ai, droga, velho! Eu quero um morro... Eu quero um morro mais constante, velho. Isso! Isso sim! O cameraman tava na frente ali, velho. Bip, bip, bip! Boa! Qual que é esse aqui? Esse é o Benham Canyon! Opa, dá pra fazer um salto bacana ali, hein? Dá pra fazer um salto bacana aqui, ó. Ie-ha! Tá, Frenco. Agora tu morre de vez, né? Sabia. Fui, fui, fui. Para de rolar, para de... Para de rolar, para de rolar. Parou! Parou! Deu. Agora o dia que foi parar a moto? Meu Deus, a moto foi parar lá na casa do... Caramba, velho. Podia ligar a super velocidade. É, vamos ver se eu consigo ligar aqui a velocidade. É, fast, run. Isso. Aí, ó. Vai! Ai, 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 ai! Ó o capacete! Beleza, se o capacete tá por aqui, a moto tá por aqui também. Vai, 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 vai. Eu acho que tinha que aparecer a moto no mapa, meu. Tá lá ela. Tinha que aparecer a moto no mapa, meu. Facilitaria a vida, né? O último veículo que tu dirigiu. Ih, garoto. Você acha que é fácil levantar uma 1.200 assim, curzado? Você sabia que tem técnica especial para levantar esse tipo de moto? Sério mesmo. Os caras ensinam a levantar essas motos. O cara não consegue levantar, meu. Elas são muito pesadas. Você tem que colocar o... O bumbum. O glúteo. A bunda! No banco. E levantar, assim, ela de costas, saca? Como se estivesse erguendo um pneu de trator, assim. Sério. Se eu achar algum vídeo no YouTube ensinando a levantar a moto, assim, eu boto pra vocês aí na descrição. Pra vocês verem como é que levanta uma moto desse... Desse tamanho, desse peso aí. E tem muito tiozão que anda na moto, galera. Se tu tenta levantar ela de lado, assim como o Freak levantou, o cara não consegue, né? Sério mesmo? Sério mesmo? Tá, o top speed a gente já fez, viu? A gente quer é salto. Ah, é isso que eu queria. Eu queria dar um girinho. Aí! Aí! Tirou! Tirou, tirou. Tirou bonito. Tirou bonito. Segura a frente ali. Não cai. Não. Caiu bem. Caiu bonito. Vamos embora. Vamos subir o tal do chileade, galera. Só que o chileade tá lá na frente, velho. Não consigo nem chegar perto dele, ó. Neme. Tem alguma... Ai. Gira, gira, gira o corpo, gira o corpo, gira o corpo e cai retinho. Isso! Eu não consigo chegar perto dele, galera. Como é que eu posso dizer? Tem uma zica que não nos permite chegar perto do chileado, velho. Ó, vamos driblar aqui, ó. Se vocês veem, eu tô driblando, ó. Ó, eu não tô pegando nada, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Viram? Rapaz, passei no meio. Passei no meio dos coisinhas, velho. Não derrubei nenhum dos coisinhas, velho. Vai ter gente que vai acreditar e vai comentar ainda. Ai, ele derrubou tudo. Ó, 177. Girou. Agora foi. Agora sim. 360! Gostou, Regina? Qual é que foi minha nota? Jesus! Gostou! Oh, Jesus! Tome! Tum! Nossa, pegou lá na frente. Oi, o que que tu falou, filha? Eu entendi o que tu disse, hein? Eu entendi isso aí, eu entendi isso. Não querendo. Ó, os caras atirando em mim, velho. Ah, não. Não vai, não vamos conseguir subir o gilhade, galera. Só vamos fazer uma tretinha rápida com esses trouxas aqui. Ah, não. Passou lá, ó. Cadê minha metralha? Cadê minha metralha, velho? Cadê minha metralha, velho? Aqui. Cadê teu brother? Teu brother te deixou sozinho, né? Cadê? Cadê aquele palhaço? Te deixou sozinho, trouxão. Não conseguimos subir, galera, o gilhado. O vídeo não ficava gigantesco. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse tunando. Mais trilha. Hoje com o mod da R1200GS. BM. Monstra, monstra, monstra. Vencemos vários saltos. Cortes de giro. Grau. Show de bola. Franklin morreu. Franklin voltou. Franklin caiu. Correu atrás da moto. Espetacular o mod. E com essa base da BF400. Fica demais. Divertido demais, cara. Sério, recomendo, velho. Baixa esse mod aqui e seja feliz. Ou, se tu não tiver o... O GTA V no PC. Pega a BF400. Vai fazer uma trilha. Vai curtir no jogo. Porque essa moto é espetacular. Pra fazer esse tipo de rolê aqui, cara. Show de bola. Memo. Ó, deixa teu like no vídeo aí, né? Se é que tu não deixou até agora. Não acredito nisso. Caramba, eu não acredito nisso. Like no vídeo. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho. Pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha. Vamos ver o Franklin sair do hospital. Aí, chegou a anoitecer, ó. E também compartilha geral o vídeo. E o canal SpeedCort nas redes sociais. Tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E o Franklin ainda tá com o esquema de correr rápido. Franklin Bolt, meu. Right on. Right on.